Sabemos que cada blastocisto tem um potencial. Então quando a gente vê que esse potencial, dependendo da idade, uma paciente de 29, 30 anos, talvez já poderíamos ir para uma transferência. Mas em pacientes que têm maior idade, onde a gente espera a metade dos embriões bons e a outra metade com alterações, é coerente que a gente tente mais uma captação, que consigamos mais embriões para aumentar as chances dela, porque o desgaste da transferência e o custo também faz diferença no final. Então vocês imaginam uma paciente que fez uma estimulação individualizada, onde realmente ao longo dessa caminhada, ao longo de todo esse trajeto que ela faz para conseguir engravidar, faz diferença. Individualizar hoje é o ponto importante realmente para a gente entender o que você precisa e te ajudar a que você possa chegar nesse blastocisto, a que teu esforço seja o mais adequado para que você tenha essa possibilidade.